Música Estamos de volta com o programa Saúde, Beleza e Bem-Estar. A Brasil Implantes, a maior clínica odontológica especializada da região serrana, vem fazendo sucesso em Teresópolis, oferecendo para seus clientes excelência em prestação de serviços e a comodidade de contar com todas as especialidades odontológicas em um único lugar. Sempre com o espírito de inovação, a Brasil Implantes criou agora um espaço onde os clientes podem fazer também exercícios de pilates. Veja só! Música Criada há pouco mais de um ano, a Brasil Implantes é hoje uma das maiores clínicas odontológicas da região serrana fluminense. A ideia foi de dois dos dentistas mais gabaritados do mercado, os irmãos Adriana e Mauro Felga. A Brasil Implantes é uma clínica multidisciplinar, tá? Ela hoje funciona com a parte de odontologia e fisioterapia especializada, que é o pilates, tá? Ela tem uma moderna infraestrutura com equipamentos modernos, ambientes biosseguros, consultórios totalmente equipados para atender as normas internacionais de biossegurança da Anvisa. Nós temos rígidos protocolos de desinfecção e esterilização, o que faz com que o paciente tenha muito mais segurança. Hoje, com essas doenças infecciosas que existem por aí, são transmitidas através do sangue e da saliva. Então, nós temos uma rigidez, um controle muito rigoroso em relação a isso. Com uma área de 340 metros quadrados, a Brasil Implantes vem oferecendo a seus clientes o que há de mais moderno no mercado, no que se refere a tratamentos e equipamentos de ponta. É essa preocupação com a excelência no atendimento que vem fazendo com que a clínica conquiste um número cada vez maior de clientes. A resposta ao nosso trabalho tem sido bem positiva, tá? Os pacientes têm feito o que a gente chama de propaganda boca a boca. O cliente indica para um amigo, para um familiar, para alguém. Eles têm saído bastante satisfeitos quando eles finalizam o tratamento e a gente tem recebido bastante indicação de outras pessoas. Apesar do nome, a Brasil Implantes não é uma clínica especializada apenas em implantodontia. Ela é uma das únicas da região a oferecer todas as especialidades da odontologia. Todas as especialidades são procuradas, mas em especial o implante. A implantodontia é uma especialidade atual hoje que as pessoas procuram na busca da alegria, né? Porque você reestabelece, quando você faz um protocolo sobre implante, uma boca toda de implante, você reestabelece toda a parte estética e funcional daquele paciente. Então, ele recupera toda a alegria, autoestima, além da parte funcional. Porque a digestão, ela começa pela boca, né? A saúde, ela começa pela boca. Então, você recupera todo esse bem-estar do paciente. Segundo a doutora Adriana Felga, a implantodontia é uma das áreas da odontologia que vem registrando o maior número de avanços tecnológicos capazes de dar maior conforto e bem-estar aos pacientes. E por isso, a procura pelos implantes odontológicos vem crescendo tanto em todo o país. Porque as técnicas hoje são muito mais aperfeiçoadas, né? Hoje existem várias técnicas, implantes diretos, com cargas diretas, com cargas tardias, implantes sem cortes. Eles estão com preços muito mais acessíveis à população. Então, hoje, coisa que há seis, oito anos atrás, você não conseguia fazer um protocolo sobre implante, que é uma coisa enviável, muito cara. Então, hoje não. Você tem uma acessibilidade em termos de valor e capacitação profissional para isso, que a gente está conseguindo realmente ter um excelente resultado. Agora, além de oferecer num único espaço todas as especialidades da odontologia, com uma equipe de profissionais altamente qualificada, a Brasil Implantes aposta na diversificação. Nesse espaço, que fica no segundo andar da clínica, a fisioterapeuta Luciana Serrão dá aulas de Pilates, um exercício completo que vem sendo cada vez mais procurado por oferecer uma série de benefícios para a saúde. Pilates, ele é um atendimento personalizado. A pessoa que procura o Pilates, ela busca melhor qualidade de vida, né? Ele vem como integração de corpo e mente. Melhora a consciência corporal, flexibilidade, alongamento, fortalece o tônus, correção postural. Você faz os movimentos buscando a excelência do exercício, né? Então, não é uma grande quantidade de exercícios. São, no máximo, dez repetições, tá? Para cada exercício. E sempre buscando sempre a qualidade do movimento. Você associando a respiração também, que é muito importante, correção postural, né? A estabilização do quadril, o ombro, da coluna. Então, isso tudo é passado durante as aulas. Então, é indicado a partir de 12 anos. Não tem uma idade limite. Ao completar um ano, a Brasil Implante segue fiel à proposta que tinha quando foi lançada. Recuperar a autoestima das pessoas, não só através de um belo sorriso, mas agora preocupada também em oferecer novidades voltadas para a melhoria como um todo da qualidade de vida de seus clientes. A gente está sempre procurando que o paciente saia satisfeito. A nossa preocupação hoje é, logicamente, com toda essa questão de biossegurança, tá? Então, o nosso diferencial é trabalhar muito voltado para essa questão de biossegurança. Você pode perceber, todos os nossos profissionais e funcionários, eles são altamente equipados com óculos de proteção, gorro, luvas, máscaras, para que o paciente fique bem seguro em relação a tudo que possa acontecer aqui. Tudo que nós tocamos, profissionais e equipe técnica, ela é desinfectada ou esterilizada. Hoje a gente oferece implantes com cargas imediatas e cargas tardias. Além de implantes sem cortes, com toda uma infraestrutura de médico, oxigênio, nas cirurgias, raio-x digital, para que o paciente fique bem seguro em relação ao tratamento dele. A gente busca na Brasil Implante e excelência nos nossos serviços. E é por isso que a gente está aqui e acredita nesse trabalho. No próximo bloco, na coluna Pergunte à Dra. Renata Aide, saiba tudo sobre os tratamentos para suavizar cicatrizes provocadas pela acne. Legenda Adriana Zanotto